No momento não posso atender, após o bip, deixe seu recado. Bip, 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 bip. Oi Chaves, aqui é Arnaldo Sacomani do Ídolos, tudo bem? Tô precisando falar contigo, urgente. Sabe que eu sou teu fã, já assisto há tantos anos e tô precisando achar um novo ídolo. E pra isso, preciso dos seus conselhos, tá? Por favor, já que você entende muito de ídolos, me liga aqui no SBT. Tô te esperando pra gente conversar melhor sobre isso. Obrigado, véio, até mais. Chaves, daqui a pouco. Tchau, tchau.